Dois milagres, eu quero contar para você rapidamente dois milagres, quem quer ouvir sobre dois milagres? Que Deus fez na minha vida? Eu cresci num lar evangélico, e não tive uma experiência com Deus, cresci na igreja, mas não tinha Deus no coração, quando eu cheguei na adolescência, fui para o mundo, comecei a beber, comecei a usar drogas, maconha, crack, cocaína, cola, tudo isso eu usei, chegou um tempo que eu pensava em me matar, pensei tanto em me matar, que eu desenhei ter uma tatuagem nesse braço aqui, da morte no meu braço, misturava cocaína, maconha, álcool, álcool eu bebia todo dia, onde eu moro lá na quarta divisão, eu fechava todos os bares, fechava um bar, eu ia para outro bar, eu lembro que um dono do bar ficava doido, ele falava, vai embora que eu quero fechar o bar, que eu estava lá no bar bebendo, e usando droga. Chegou um tempo de, você vai usando droga, chega um tempo que você sabe que está perdendo a sua vida, e você quer ser liberto e não consegue, eu ficava em casa, sem sair de casa para não ver os amigos, que quando eu via os amigos não tinha jeito, cada um tinha uma droga, tinha alguma coisa, e não queria encontrar eles, ficava vazia, aguentava ficar duas semanas em casa, sem sair de casa, nem entrar, nem pisar o pé na rua, mas quando pisava, usava as drogas. Mas abri uma igreja, no salão da minha mãe, eu descia a rua, a igreja era na porta da minha casa. Ai que Deus falou assim, já que ele não quer ir para a igreja, a igreja tem que ficar bem perto dele, ele não vai ter como fugir, e um dia eu entrei nessa igreja, o pastor, que foi o meu pai na fé, estava pregando e falou, o que você ganhou no mundo, o que você ganhou nesse tempo que você está no mundo? E eu pensei, realmente o que eu ganhei no mundo? Só tristeza, só coisa ruim. E ele falou, receba Jesus, experimenta Jesus, pelo menos por três meses, ele falava assim, pregava dessa maneira, há vinte e tantos anos atrás, e eu falei, eu vou experimentar Jesus. Recebi Jesus no coração, naquele dia, eu lembro que subindo a escada, tem uma escada na minha casa, subia com alegria tão grande no coração, porque Jesus tinha entrado na minha vida, eu já senti uma alegria tão grande, e aí eu pensei, na hora que eu estava subindo a escada de casa, eu estava procurando no lugar errado, estava procurando nas drogas, estava procurando no mundo, mas essa alegria está em Jesus. Ô, quem tem essa alegria? Será que alguém mais tem essa alegria? Diga aleluia. Recebi Jesus naquele dia, mas eu tive um problema, no outro dia, estava feliz com Jesus, não pensava em droga, mas quando dormia, eu sonhava usando droga, sonhava mexendo com droga, e aí eu acordava com medo, falava, meu Deus, será que eu vou cair de novo? Sonhei o primeiro dia, sonhei o segundo dia, sonhei o terceiro dia, por duas semanas, eu sonhei usando droga, toda noite, e aí eu acordava e ficava com medo, durante o dia não tinha desejo, não tinha vontade de usar, mas a noite eu sonhava, eu não sabia que era aquilo, eu falei, meu Deus, será que eu vou cair de novo? Não quero cair. E aí eu fui falar de Jesus, para um amigo meu, que era o usuário, e lá na quarta divisão onde eu moro, tem muito mato, o apóstolo já foi lá, tem muito mato lá na região, e ele morava num lugar perto do mato, eu falei, vamos conversar ali, e aí ele me mostrou um pacote de maconha, de droga e outras coisas, nós sentados num bloco, que era uma construção, eu tinha duas semanas na igreja, duas semanas sonhando usando drogas, mas estava, durante o dia, eu estava feliz com Jesus, e aí ele falou, você lembra disso? Eu estava falando de Jesus para ele, vamos para a igreja, vamos para a igreja, ele mostrou o pacote na mão dele, lembra disso? E eu falei assim para ele, essas duas semanas, que eu estou na igreja, valeu por todos esses anos, que eu estava fora. Meu irmão, quando eu falei aquilo, do pescoço para cima, começou a pegar fogo o meu rosto, começou a pinicar, eu era novo na fé, eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso é o poder de Deus? Eu não sabia se era não, será que isso era o poder de Deus? Começou a queimar aqui, meu rosto, o pescoço para cima, a partir daquele dia, nunca mais sonhei usando droga, em mais de 20 anos, eu sirvo ao Senhor, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, Deus me libertou de tal maneira, que mesmo depois eu vejo droga, eu não sinto nada, é como se eu nunca tivesse usado, porque tem gente que depois que passa anos, diz que ainda é uma luta, eu não luto, porque eu não tenho desejo, é como se eu nunca usei na minha vida, Deus me libertou de tal maneira, que não está na minha mente, não tem desejo, é a mesma coisa que eu ver nada, é isso que Deus pode fazer, na vida do seu familiar, meu irmão, é isso que nós vamos ainda, entrar nesse texto aqui, falando de um grande milagre, que Deus fez na vida dessa mulher, mas eu queria falar de dois testemunhos, o primeiro testemunho é a libertação das drogas, e o começo da minha fé, mas há três anos atrás, eu passei por outra prova, essa aí foi difícil também, mas Deus realizou um milagre, há três anos atrás, antes da pandemia, dois meses, antes da pandemia, três meses antes, eu fiz uma viagem lá para Anápolis, quando eu voltei, passou três dias da viagem, e o meu corpo estava todo amarelo, amarelo mesmo, os olhos, corpo, pele, tudo amarelo, aí a minha família se assustou, o que é isso, isso não é normal, está tudo amarelo, e aí fui no médico, e o médico falou, provavelmente você tinha pedra na vesícula, escapou pedra na vesícula, e foi para o fígado, e tampou o canal da bilis, então você tem que fazer uma operação, vai lá ficar internado, fiquei internado no Nardini, que é o hospital de Mauá, e tinha que fazer um exame chamado CPRE, que é enfiar uma mangueira na sua boca, até o fígado, e estourar as pedras, e ele falou, é um exame simples, 24 horas depois que fizer esse exame, eu fiquei nove dias internado no Nardini, eles me mandaram para casa, que esse exame só faz no hospital Mário Covas, que é em Santo André, ele falou, quando abrir a vaga você vai para lá, e abriu no dia 15, eu fiquei primeiro nove dias, depois no dia 15, voltei, 15 de dezembro, antes da pandemia, quando eu fiz o exame, ele dá uma anestesia, 24 horas depois, é para você estar na sua casa, 24 horas depois, eu fui parar na UTI, deu uma infecção geral aqui, deu uma infecção toda no meu corpo, dentro de mim, e todo mundo sabe, quando dá uma infecção geral, é só Deus, sangue, tudo, parou meus rins, eu na UTI sem poder me mover, sem comer, sem beber, eu ficava, o médico ia lá, falava assim para o médico, libera a água, não era nem fome, era vontade de beber água, libere a água, não pode, quando vinha a sua mulher, vinha a sua mãe, manda molhar um pouquinho de água, e pôr nos seus lábios, com algodão nos seus lábios, e naquela situação, e os irmãos da igreja, pastores, orando, por mim, muitos amigos que eu conheço, oraram para Deus curar, e Deus curou, eu da infecção, peguei cinco bolsas de sangue, porque deu uma anemia profunda, aí quando eu saí da UTI, meu rins parado, tinha que fazer uma o diálise, fazer uma, fiz outra, eu fiz sete, e modiálise, tem um rapaz no meu bairro, que estava internado, entrou no mesmo quarto que eu, e ele se aposentou, porque o rins dele parou, e ele falou assim, se você quiser, eu, eu mexo nos papel, para você se aposentar também, e eu falei, eu não quero, porque o meu rins vai voltar a funcionar, falei, não vou me aposentar, meu rins vai voltar a funcionar, passei o Natal, passei a virar do ano, dentro do hospital, 15 de dezembro, 15 de janeiro, Deus, tive alta, porque Deus curou meus rins, aleluia, Deus curou, primeiro da infecção, curou meus rins, dois meses depois, eu voltei lá no médico, e o médico falou para mim, que ele acompanha, aquele que passa por problema de rins, o médico do rins, falou assim, o normal, o seu rins parou 100%, o normal, não é voltar mais, ele falou isso, e eu pensei, é lógico que não é normal, foi algo sobrenatural, aleluia, 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 aleluia,